Música Olá, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor! Música 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 Olá, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor! Hoje estamos aqui em Shangri-La, Atlântida, para a segunda acústica azul, em benefício da causa do autismo. Aqui estamos presentes para a próxima plataforma de Shangri-La. Será dada a largada neste local, em direção ao centro de Shangri-La, iremos percorrer 1,5 quilômetros adiante, 1,5 quilômetros retorna, completa a prova dos 3 quilômetros. A prova dos 6 vai de novo e volta de novo, então 6 quilômetros a prova em que eu vou participar. Agora está chegando o pessoal da caminhada, estão chegando os primeiros participantes da caminhada, também em benefício da causa do autismo. Boa prova a todos, corre professor! 3, 1, vamos! Bora pessoal, vamos lá! Vamos, vamos, vamos! 2ª Rússia Rússia Rllievodie Suppa caso Proyectora Municipal de Shangri-La, o Conselho Profeta! Música Vamos lá. 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 Porra, 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 vamos dale, vamos dale, falta pouco, duas horas o cara falou, falta pouco, olha só ele tá vindo, vou levantar aqui, vou bater na mão dele, vamos ver. Falei que ia bater na tua mão, já tô seguindo lá, corre professor, valeu professor, pô gente finíssima. Corre professor, valeu bando, valeu. E aí Cri, como é que foi a corrida? Béssima, por que? Eu sempre digo que é a última vez que eu faço isso, tá louco. Mostra a medalha, pessoal pode conferir nos seus tempos, confere lá seu tempo, ver se tá tudo certo. Valeu. Música Mara Stefani Clarice. Uma salva de palmas para as vencedoras da distância a seis quilômetros. Parabéns aos vencedores da segunda, Rusca Azul na distância a seis quilômetros. Darcy Mar, Thiago, Marcelo, Marcos e o campeão da distância a seis quilômetros, Diego Schwartz, do Chumbinho. Aplausos E o campeão da categoria 40, 49, Regis Fernando Preta da Silva, da Asics Roadrunner. Música Corre professor! E o Diego Regis, parabéns aos vencedores. Música 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 Obrigado.